Mas sei que vou estar aqui, você fez meu coração Por Te Amar Demais, Bruno e Marrone Eu já sei, já sei Ao vivo em Goiânia Foi o álbum ao vivo da dupla Bruno e Marrone Que foi lançado em 2006 pela Sony BMG Para comemorar os 20 anos da dupla Foi certificado com um disco duplo de platina Pelas 200 mil cópias vendidas O álbum foi indicado ao Grammy Latino de 2007 Na categoria Melhor Álbum de Música Romântica Em 2008, a música Choram as Rosas Recebeu o disco de platina duplo da BPD Pelos 100 mil downloads digitais pagos Canções como Por Te Amar Demais Vê Se Toma Juízo Por um gole a mais Mariane Doce Desejo Apenas Um Sorriso Castigo Fruto Especial Desiguais Que Pescar Que Nada Não Posso Ter Medo De Amar Me Namora A Culpa É Sua Não Tem Outro Jeito Entre Outras Que Abrilhantaram Esse Disco O Disco De 2006 Bruno Marrone Ao Vivo Em Goiânia Me Diz Como Vai Ficar Acabos A Folha De 2020 Doce Doce